Opa, caro cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa, não Sempre vi na toa, mas a guerra todo dia, 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 não E pra ser a vida inteira, planos são incríveis, não há luz do sol Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol Opa, caro cidadão, opa, caro da civilização Opa, caro cidadão, opa, caro da civilização Opa, caro cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa, não Sempre vi na toa, mas a guerra todo dia, 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 não E pra ser a vida inteira, planos são incríveis, não há luz do sol Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol Pra que tanta TV, tanto tempo pra perder Qualquer coisa que se queira, saber querer Tudo bem de simpação, de vez em quando é bom Misturar o brasileiro com o alemão Opa, caro cidadão, opa, caro da civilização Opa, caro cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa, não Sempre vi na toa, mas a guerra todo dia, 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 não E pra ser a vida inteira, planos são incríveis, não há luz do sol Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol Pra que tanta sujeira, nas ruas e nos rios Qualquer coisa que se suje, tem que limpar Se você não gosta dele, diga logo a verdade Perder a amizade, perder a amizade Opa, caro cidadão, opa, caro da civilização Opa, caro cidadão, opa, caro da civilização Opa, caro cidadão, opa, caro cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa, não Sempre vi na toa, mas a guerra todo dia, 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 não E trazer a vida inteira, planos são incríveis, não há luz do sol Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol Consertar o rádio, e o casamento é Corre a felicidade, não há só do cinzento Se abolir a escravidão, do caboclo brasileiro Numa mão, educação Não há dinheiro, pacato cidadão Opa, caro da civilização Opa, caro do cidadão Opa, caro da civilização Opa, caro da civilização A CIDADE NO BRASIL